Música Além das atividades já desenvolvidas com os alunos, as APAES de Santa Catarina vão aplicar o currículo funcional natural. É um método de ensino individualizado no qual as aptidões dos estudantes são estimuladas. Os alunos poderão se tornar mais independentes em rotinas diárias. Além de ações como amarrar o cadarço, eles vão aprender o básico de matérias regulares, como português e matemática. Embora uma das principais conquistas com a proposta é permitir aos aprendizes o poder de escolha. As APAES já faziam um trabalho similar, mas tem que ser adequado agora a currículos, a programas que nos são repassados pela Secretaria de Educação, pela Fundação Catarina de Educação Especial e normatizados pelo Conselho Estadual de Educação. O novo jeito de ensinar nas APAES catarinenses já é realidade. Em pelo menos 10 estados. Aqui, o primeiro município a disponibilizar será Blumenau, no Vale do Itajaí. A cidade foi credenciada e segue os preceitos do Conselho Estadual de Educação. Dos cerca de 20 mil alunos atendidos pela APAES de Santa Catarina, pelo menos 6 mil serão beneficiados pelo programa de ensino. Mas para isso, terá que ser trabalhado primeiro o avanço da proposta, depois de Blumenau. Esses desafios foram apresentados na Assembleia Legislativa durante um seminário, realizado através da comissão que trata do tema Pessoas com Deficiências. O encontro com mais de 400 participantes foi promovido para diretores, gestores e educadores das APAES catarinenses. A intenção é preparar o corpo técnico para iniciar o processo de implantação nas unidades. Atento a essas questões, o Parlamento catarinense tem discutido assuntos, como esses, pela importância e influência na vida dos alunos. Daqui, certamente, surgirão diretrizes e coisas extremamente úteis para que se possa fazer um juízo cada vez mais forte do modelo a ser implantado em Santa Catarina, que já é de longe, tanto na manutenção das APAES, no caso do financiamento do custeio das APAES, com a lei Júlio Garcia, que saiu aqui, e que vem sendo copiada por vários outros estados da federação.